Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe a todos. Certo? Estou aqui hoje gravando esse vídeo. Primeiro eu quero me desculpar com vocês por não ter feito a live do meu amigo. Infelizmente eu tive problema de saúde, fui baixar no hospital, né? Problema coronário, né? Então, hoje eu estou aqui para dar um beijo para a Nina Carneira, Carlinha Souza, Genesse Caldeira, Madalena Viana, Genaina Varenga, Cláudia Freita, Alieta Jorge, Inês Corbetta, Simone Damaso, Ana Gonçalves, Maria Elisa, Lidiane Marques, Elaine dos Santos, Rodrigues e todos vocês que estão me seguindo, que estão chegando agora. Então, gente, hoje eu quero mostrar para vocês. Hoje eu vou tingir umas fibras, certo? Para mostrar para vocês que a gente pode fazer outras coisas, umas coisas coloridas, né? Então, eu quero primeiro pedir a Deus proteção para a minha saúde e para todos vocês e que a gente possa se encontrar mais vezes. Na próxima semana eu vou fazer uns exames meio rigorosos, mas, se Deus quiser, logo eu estarei aqui de volta. Então, gente, eu tenho aqui essa anilina. Anilina que a gente dissolve no álcool. Então, essa daqui é cor vermelho vivo. Então, a gente vai dissolver um pouquinho no álcool para poder a gente tingir. Então, veja, eu tenho aqui esse vasilhame, certo? Eu coloco aqui uma tampinha dessa, assim, se eu quero um vermelho, eu vou botar aqui dentro, olha. Coloquei aqui dentro uma tampinha. Então, vou mostrar para vocês direitinho. Então, eu pego uma tampinha de álcool, uma tampinha de álcool, assim, olha, só para dissolver, certo? Porque o resto a gente vai completar com água. Olha, aqui eu boto aqui, olha, que a gente já vai dissolver a anilina. Olha, tá toda dissolvidazinha, certo? Se eu quiser mais vermelho, eu vou colocar mais um pouquinho, porque eu quero essa fibra bem vermelha. Eu boto mais um pouquinho na tampa, olha. Certo? Dissolvo aqui. E a gente vai colocar mais um pouquinho de álcool. Vamos dissolver bem a pinta, olha. E aqui a gente vai pegar, vamos, essa daqui é vermelha. Eu vou fazendo desse daqui para vocês verem, para fazer várias cores. E eu vou pegar aqui fibras, assim, ó, fibra seda. Vou molhar, vou molhar, molhar aqui com água, certo? E a gente vai colocar água aqui dentro, olha. Vamos completar com água e vamos colocar a fibra. Para ela ficar bem... Vou botar aqui, olha, molho a fibra. Molho aqui a fibra e vamos colocando aqui dentro. Esse, olha, tá aqui, tudo enrolado. Vou botar, essa daqui eu quero vermelha. Aqui a gente vai completar com água, até que ela fique toda coberta. Olha, assim, ó. Tá vendo? A gente cobre toda a fibra, para que ela fique... E aqui ela vai adormecer, vai passar 24 horas, para poder a gente tirar da tinta, certo? Então, que depois a gente vai lavar bem lavada. Deixa eu ir cobrindo mesmo aqui. A mão daqui fica vermelhinha, viu? Ó, já tá aqui. Ela vai ficar aqui 24 horas, essa daqui. Pronto. Eu vou deixar ela fechadinha aqui e vou para outra, outro vasilhame. Aqui eu vou botar o amarelo, o amarelo limão, o amarelo ouro. Eu vou botar aqui. Deixa eu ver se é água que tá derramando. Vou pegar aqui uma tinta amarelo. Vermelho, vivo, já botei. Vou botar esse mogno. Só tem um pouco dele, vou botar pouco. Esse daqui é bonito, esse mogno. Muito lindo ele é, ó. Espero que vocês estejam vendo como é que eu tô fazendo. Um pouco da tinta e um pouco de álcool. A gente não bota muito álcool, a gente bota mais água. A gente agora vai completar com água. Olha, tá vendo? Não é álcool, pô. Usar o fato, mas você não pode... Eu tenho alergia a álcool. Eu não posso usar álcool. Eu uso álcool de posto. Pode ser álcool que a gente usa em casa mesmo. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai... Bota uma máscara, porque ele é tão pouquinho que você vai usar. Olha essa cor como é bonita, gente. Ele aparece um vinho. Certo? Eu vou molhando aqui a fibra. E vou... Cortando aqui, certo? Vocês estão vendo? Molha na água. Empurra dentro da pipa. Depois a gente... Eu coloco um... Vou apertar aqui com um pau. Para não melar muito minha mão, porque já está tudo melado mesmo. Vou botar aqui com o pincel. Olha, gente. Como ela fica. Essa cor é linda. Parece um vinho, olha. Olha que cor linda. Deixa ela aqui. Para ela ficar bem... Colorida. Deixa eu dar uma mexida aqui com o pincel. Então, gente. A gente vai botando... Pode botar da cor que você quer. Você pode botar a fita seda. Você pode botar a fita... A fita... Capa. Essa daqui. Para você fazer flor. Você pode botar ela também. Ela vai ficar bonita. Perfeito? Vocês vão fazer... O que vocês quiserem. A cor que vocês quiserem. E vocês lembrem que... Essa anelina... Ela dissolve no álcool. E depois vocês vão... Faz... Um pouco de... Bota a água até cobrir, olha. Olha aqui, olha. Está vendo? A água fica cobrindo a... A fibra. E amanhã... Depois de 24 horas... A gente tira... E a gente vai... Lavar. Tirar todo o excesso. Dela. Nogueira. Laranja. Vou fazer essa laranja. Que é bonito também. O amarelo ouro. Olha, é laranja. Essa daqui é laranja. Botei duas tampinhas. Porque eu quero ele bem... Amarelo. Viu, gente? Então, aqui a gente vai agora... Botar o álcool. Para a gente dissolver... A tinta laranja. Olha, um pouquinho. Só para... Para a gente dissolver... Para a gente tirar todo... Assim, quando ela... Quando ela dissolve... A gente já completa com água. Assim, olha. Água mesmo. A gente completa com água. E já vai... Fingindo a sigra. Aqui, olha. Bota aqui um bocadinho. E agora eu vou molhar... A sigra que eu tenho aqui... Já tirada. Molho. Assim, olha. Já vou botando aqui dentro. Olha. Botando. Daqui a pouco... Vocês... Eu sempre vou deixar aqui... Amanhã... Eu vou fazer o videozinho... Lavando... Para vocês verem... Como é que ficou a sigra. Espero que tenha estiado... Amanhã... Para que a gente possa botar... Essa sigra bem... Daqui... Daqui está a sigra bem... Essa da peça daqui... Vamos molhar essa daqui... Aqui, gente. Vai... E vai... Baixar aqui para vocês verem... Como é que fica aqui. Viu? Ó. Vocês vão vendo... Que ela está... Olha. Colocando a cor laranja. Bonita. Está vendo? Muito bonita. Amanhã... Ela vai ficar mais bonita ainda. Certo? A gente precisa de uma... Fibra para a gente fazer... Umas mandalas diferentes. Então... A gente vai... Fazendo estingimento. Aqui a gente vai... Bastando mais... Fibra aqui... Umas círculos... Umas... Fibra para a carta... E aqui, gente, a gente vai aproveitando essas fibras que estão meio sem graça A gente vai dar uma colorida nela, fica bonita, gente Olha aqui, olha, que linda que fica, tá vendo? Então, a gente vai colorir, trabalhar com elas, colorindo Acho que elas deixam a gente fazer um trabalho mais bonito, né? Esse aqui também Olha, chega e bota assim, tá vendo? Um pedacinho Essa daqui que tá com o capo, aí Tá aqui dentro, olha Vocês botem luva, viu, gente? Ela deixou uma tintinha na mão Eu gosto da cor laranja que deixa uma cita bonita Pronto, aqui eu tenho laranja, vermelho e nogueira Nogueira é um vinho escuro, certo? Pronto, gente, aqui eu só vou pegar agora, amanhã, quando elas estiverem tingidas, certo? Aí eu vou lavar amanhã pra vocês verem como é que fica depois de lavada De uma olhada aqui Pronto, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês Que Deus abençoe vocês, certo? Espero que vocês me desculpem por não ter feito a live Certo, e infelizmente eu adoeci, mas, se Deus quiser, logo, logo eu barco com vocês E a gente faz uma live, né? Agradecendo a vocês, mesmo assim, de antemão Estou agradecendo a todos que estão compartilhando Que estão entrando no meu canal E estão se inscrevendo Então, pra vocês eu desejo todo o meu coração Tudo de bom Que vocês aprendam Que é isso que eu quero Que essa sementifique pra vocês Que daqui a gente não leva nada Então, eu quero que vocês aprendam Certo? Na realidade, a gente A gente passa por alguns momentos difíceis, né? De saúde, mas Vai levando, né? Então, se Deus quiser Da próxima semana eu vou fazer uns exames E se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Pra gente começar a trabalhar de novo Um beijo no coração Que Deus abençoe vocês Que logo, logo nós estejamos juntos Até o próximo vídeo